E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos acordar juntinho Eu e vocês juntinho Vem, vem, vem Hoje nós vamos queimar o nosso fogo E todo tempo do mundo ainda é pouco Pra eu cantar o samba que eu fiz Pra te ver sorrir Se você voltasse ao momento do impasse Pensasse em melhor não se desistir Gritasse ao vaso do precipício Se tu não me empurrasse Imagina se fosse um começo tão doce Que deliciasse sua boca E trouxesse um sentimento lindo A esse senso Seria tão bom Eu teria o meu bem Debaixo do edredom A gente dançaria o arém Preta, você tem noção Do que você tem Me deixa no show, por favor Vem com a mão e carinho Que assim vou também E se você voltasse ao momento do impasse Pensasse em melhor A um passo do precipício A esse senso Ela só finge que me ignora Fala que agora namora um cara Que usa plenitude e dirige o morola Máquio tipo barra pesada Tem que dizer da grana que controla Tu vem dizer que não tá preocupada Que tá preparada E chegará